O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou nesta quarta-feira a transferência do empresário Marcos Valério do regime fechado para o semiaberto. O ex-publicitário foi condenado a 37 anos de prisão no processo do mensalão pelos crimes de peculato, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Marcos Valério cumpre pena desde 2013 e está preso na penitenciária Nelson Hungria, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele seria um dos principais agentes do chamado mensalão do PT, esquema de pagamento de propina a parlamentares que funcionou no governo do ex-presidente Lula. Segundo as investigações, o então-publicitário realizou diversos empréstimos junto aos bancos Rural e BMG e repassou os recursos ao Partido dos Trabalhadores e a outros partidos da base aliada. A defesa pedia progressão para a prisão domiciliar, mas o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, negou. Ele considerou que Valério já cumpriu tempo suficiente para obter apenas o regime semiaberto. Dessa maneira, o condenado poderá sair do presídio durante o dia e volta à noite para dormir no estabelecimento penal. O empresário continua com os bens bloqueados e não pagou uma multa que foi determinada na condenação. Com a correção monetária, o valor está atualmente em R$ 9,8 milhões. Em janeiro, a Procuradoria-Geral da República se posicionou contra a progressão do regime. O publicitário também foi condenado em segunda instância no chamado Mensalão Tucano, que desvendou fraudes no governo de Minas Gerais na gestão de Eduardo Azeredo. No entanto, a execução da pena está suspensa por decisão do ministro Celso de Mello.